Olá turma, neste vídeo vamos aprender a fazer um dashboard no Google Planilhas. Vai ser um painel igual este que você está vendo na minha tela. Neste exemplo, eu tenho três opções de filtro. Posso filtrar por mês, por ano ou pelo nome do produto. É um painel bem dinâmico. Beleza pessoal? Entendido o tema do nosso vídeo, então vamos para outra planilha trabalhar com o dashboard. Para facilitar o acompanhamento do vídeo, eu vou deixar na descrição um link para que vocês possam fazer uma cópia desta planilha com a base de dados. Beleza pessoal? Então vamos trabalhar. Primeiro passo, inserir uma tabela dinâmica na aba dashboard da nossa planilha. Então seleciona toda a base de dados, menu inserir, tabela dinâmica, intervalo de dados. No meu exemplo, já foi selecionado da coluna B até a coluna L. E agora acessem a aba referente ao painel, eu vou inserir esta tabela na célula E1. Célula selecionada, ok, criar. Próximo passo é definir as linhas e valores da tabela. Então no editor da tabela dinâmica, na opção linhas, adicionar, minha primeira tabela dinâmica vai ser referente aos clientes. Coluna cliente. Na opção valores, adicionar, eu quero uma soma da coluna total. Resumir por, automaticamente, já veio em soma. Na opção de linhas, ordem, decrescente, ordenar, sum de total. E podem desmarcar esta opção, mostrar totais. Feito a configuração da tabela dinâmica. Podem fechar o editor da tabela. Próximo passo é definir o estilo do cabeçalho da tabela. Seleciona o cabeçalho, cor de preenchimento, pode ser este vermelho escuro. Cor da fonte, branco em negrito. Eu vou colocar em caixa alta. Cliente e este som de total, eu vou colocar apenas total. Seleciona o cabeçalho, centralizado e em itálico. Estas linhas de grade, vamos ocultar. Menu ver, mostrar e desmarca a opção linhas de grade. Próximo passo é inserir um gráfico atrelado a esta tabela dinâmica. Então, seleciona as duas colunas da tabela dinâmica. Menu inserir, gráfico. No editor de gráfico, configuração, tipo de gráfico. Meu primeiro gráfico vai ser um gráfico de colunas. Empilhamento nenhum, intervalo de dados. Foi selecionado até a última linha com dados da tabela. Mas, nós vamos fazer o seguinte. Apaga o número da linha e pressiona Enter para selecionar até a última linha da planilha. Eixo X, agregar, série total, soma OK e deixem marcado usar a linha 1 como cabeçalhos. Feito a configuração do gráfico. Próximo passo é definir o estilo deste gráfico. Com o editor de gráficos aberto, duplo clique sobre o título. Automaticamente, já foi selecionado em personalizar títulos do gráfico. Texto do título. Eu vou colocar vendas RS. Referente. Opa, não é para mudar de lugar. Vendas RS. Referente a valor monetário. Vendas RS clientes. Fonte do título, padrão, areal, tamanho da fonte, 14, negrito, centralizado, cor do texto, vermelho. Definido o estilo do título. Este total, pessoal, que tem à esquerda, seleciona e pressiona a tecla Delete do teclado. Onde tem cliente, também seleciona e pressiona a tecla Delete. Estas linhas de grátis podemos ocultar. Clica sobre uma linha, já vai ser selecionado em personalizar a opção Linhas de Grátis. Para remover as linhas, basta desmarcar Linhas de Grátis Principais. E olha que show! Na sequência, vamos definir o estilo dos eixos. Como eu cliquei fora do gráfico, fechou sozinho o editor do gráfico. Então, seleciona o gráfico e clica nestes três pontos do lado direito. Editar gráfico. Duplo clique sobre o eixo horizontal. Personalizar eixo horizontal. Fonte do marcador, padrão, areal, tamanho da fonte, 10 e em negrito. Cor do texto, preto. Em marcadores de inclinação, nós temos quatro opções. 0, 30, 60 ou 90 grau. O automático. Então, são cinco opções. Se eu colocar 90, fica desta forma. Eu costumo deixar no automático. Agora, vamos definir o estilo deste eixo lateral. Duplo clique no eixo. Vai ser selecionado em personalizar. Fonte padrão, tamanho 10, negrito, cor do texto, preto. Vamos ver se tem mais alguma configuração. Formato de número. Deixem nesta opção. Dos dados de origem. Desta forma, se vocês alterar o formato na tabela dinâmica, vai alterar também no gráfico. E por fim, podemos definir o estilo das barras. Clica sobre uma barra, personalizar, série, cor de preenchimento. Eu vou colocar neste azul mais fraco. Opacidade, 100%. Aqui, pessoal, tem que cuidar. Tipo de agregação. Verifiquem se está em soma. Vocês podem colocar também a legenda de dados. Que é este número que aparece acima das barras. Pode ser automático, centro, extremidade interna, base interna ou extremidade externa. Este primeiro gráfico, eu vou deixar sem legenda. Feito o primeiro gráfico, pessoal. Vamos reduzir o tamanho para colocá-lo no nosso painel. Reduzi o tamanho. Coloquei na posição que eu desejo. Agora eu vou fazer o seguinte. Colocar um controle de filtro. Selecione a célula A1. Menu dados. Adicionar um controle de filtros. Já foi inserido este carinha. Que é o nosso controle de filtro. Selecione um intervalo de dados. Podem apagar esta seleção. E selecionar toda a base de dados. O meu exemplo vai da coluna B até a coluna L. Ok. Selecionei a base de dados. Controle de filtros. Controle de filtros. Dados. No meu exemplo. De B1 até a linha 1000. Então cuidem o número da última linha. Escolha uma coluna. Meu primeiro filtro vai ser por mês. E deixem marcado. Aplicar a tabelas dinâmicas. Em personalizar. Em personalizar. O título. Eu vou colocar em caixa alta. Fonte ok. Tamanho ok. Negrito. Cor do texto. Eu vou colocar em branco. Cor do plano de fundo. Pode ser este azul. Bem forte. E olha que show pessoal. Já temos uma tabela dinâmica. Um gráfico. E um controle de filtro. Já podemos testar o filtro. Vamos pegar apenas uma opção. Dezembro. E olha que show. Aplicou o filtro sobre a tabela dinâmica. E também sobre o gráfico. Selecionar tudo. Ok. Pessoal. Nesta coluna do total. Vocês podem formatar ela. De forma diferente. Seleciona a coluna. Formatar. Número. Colocou. Duas casas decimais. Mas. Eu vou deixar. Sem casas decimais. Desta forma. Fica mais limpo. No meu gráfico. Beleza. Próximo passo. É colocar. Uma tabela dinâmica. Referente. A quantidade. Vendida. No meu primeiro exemplo. Nós trabalhamos. Com o total de venda. Em valor. Monetário. Mas eu quero também. Saber. A quantidade. Agora galera. Vai ser bem simples. Copiem esta tabela. Contra o c. Contra o c. Contra o v. Na célula h1. Editar. E aí. No editor. De tabela dinâmica. Vocês vão fazer. O seguinte. Em valores. Nós vamos colocar. A coluna. Quantidade. Adicionar. QTD. Em linhas. Decrescente. Classificar por. Sum. De QTD. E deixa desmarcado. Esta opção. De mostrar. Totais. Se deixar. O total. Vai atrapalhar. No gráfico. Beleza. Colocamos. Mais uma tabela. Estes um QTD. Eu vou colocar. Apenas. QTD. Formato da coluna. Está ok. Separador de milhar. E 100 casas. Decimais. Muito simples. Já temos. Mais uma. Tabela dinâmica. Agora. Nós vamos fazer o seguinte. Copiar este gráfico. Clica nos três pontos. Copiar gráfico. Seleciono uma célula. Botão direito. Colar. E olha que show. Já tenho. Um novo gráfico. Com o estilo. Definido. Até posso. Aumentar um pouquinho. O tamanho. Destes meus gráficos. Um pouquinho este. Vamos ver. Que é bem. Pouco mesmo. Beleza. Já tenho. Dois gráficos. Seleciona o gráfico. Clica nos três pontos. Editar gráfico. Agora eu preciso. Em configuração. Alterar. O intervalo. De dados. Apaga o intervalo. E clica. Em selecionar. Intervalo. De dados. Agora nós vamos selecionar as colunas da segunda tabela dinâmica. Selecionei. Ok. Ficou selecionado até a linha 1000. E aí. No eixo X. Nós vamos adicionar a coluna cliente. E deixa marcado agregar. E na série. Vai ser a coluna QTD. E deixa marcado usar a linha 1 como cabeçalhos. E olha que show pessoal. Próximo passo. É definir o estilo deste gráfico. Começando pelo título. Com o editor de gráficos aberto. Duplo clique no título. Agora vai ser vendas QTD. QTD. Eu quero alterar ainda a cor das barras. Clica sobre as barras. Personalizar. Série. Cor de preenchimento. Eu vou colocar este laranja. E neste gráfico pessoal. Eu vou colocar também. A legenda dos dados. Legendas de dados. Automático. Fonte. Ok. Tamanho da fonte. Pode ser. Até vou colocar 9. Digitei 9. Pressionei Enter. Pode ser em itálico. E o texto em preto. Formato de número. Dos dados. De origem. Muito simples. Colocar. A legenda. Dos dados. Feito o nosso. Segundo gráfico. Vamos testar. Ver se o filtro. Está funcionando. Fevereiro. Show de bola. Está sendo aplicado. Sobre os dois gráficos. Selecionar tudo. Ok. Agora. Nós vamos trabalhar. Com outro tipo. De gráfico. Que é. O gráfico. De pizza. Nós já temos. Duas tabelas. Agora. Nós vamos fazer. Uma tabela dinâmica. Referente. As vendas. Por estado. Diminui um pouco. A largura. Desta coluna. Copia. Uma tabela dinâmica. Contra o C. Contra o V. Editar. Tabela dinâmica. Deixa eu colocar. Mais para cá. Para ficar visível. Agora. Nas linhas. Eu quero. O seguinte. Vai ser. A coluna. Estado. E em valores. Vai ser. A soma. Do total. Não é. Da quantidade. Estado. Crescente. Vamos. Colocar. Som de total. E decrescente. E desmarca. Mostrar. Totais. Podem fechar. O editor da tabela. Esse estado. Eu vou colocar. Em caixa alta. E esta coluna. Vai ser a coluna. Total. E o formato. Já veio. Ok. Nós copiamos. Da tabela. Anterior. Agora. Nós vamos ocultar. Estas duas tabelas. Que nós fizemos. Anteriormente. Seleciona. As colunas. Das duas tabelas. Clica com o botão direito. Ocultar colunas. E e y. Incluir. Dados. De todos os gráficos. Desta forma. Nós não vamos. Ter problema. Nos gráficos. Ao ocultar. As tabelas. Próximo passo. É inserir. Mais colunas. A direita. Dos gráficos. Que nós já colocamos. Seleciona. Três colunas. Clica com o botão direito. Inserir. Colunas. A direita. Próximo passo. Seleciona a tabela. Do estado. Do estado. Menu. Inserir. Gráfico. Vamos ver. Foi inserido. Um gráfico de coluna. Mas. Do editor de gráficos. Tipo de gráfico. Agora eu quero. Um gráfico. De pizza. Em 3D. Intervalo. De dados. Apaga o número da linha. Pressiona ENTER. Para selecionar. Até a última linha. Da planilha. Detalhe pessoal. Neste gráfico. Não marquem esta opção. Não precisa. Agregar. Usar a linha 1. Como cabeçalhos. Usar a coluna N. Como marcadores. Feito a configuração. Próximo passo. Definir o estilo. Com o editor de gráficos. Aberto. Duplo clique. Sobre o título. Já foi selecionado. Em personalizar. Títulos do gráfico. Texto do título. Eu vou colocar. Vendas. R. 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 Fonte do título. Pode ser a fonte padrão mesmo. Tamanho da fonte. 14. Igual aos gráficos anteriores. Negrito. Centralizado. Cor do texto do título. Vermelho. Definido o estilo do título. Clique em sobre a legenda. Posição automática. Ok. Fonte padrão. Tamanho da fonte. Pode ser 10. Negrito. Itálico. Cor do texto. Em preto. Nós podemos, pessoal, também fazer o seguinte. Deixa-me ver. Em gráfico de pizza. Marcador de fatia. Vamos colocar valor. E vai aparecer o valor dentro das fatias da pizza. Fonte padrão. Tamanho da fonte. 10. E eu vou colocar. Deixa-me ver. Em negrito. Fica bem visível. Cor do texto. Em branco. E olha que show. Ficou visível o valor de cada fatia. E, por fim, vamos definir, de forma individual, a cor de cada fatia do gráfico. Clica sobre uma fatia. Fatia de pizza. No meu caso, é o Acre. Cor pode ser este azul bem forte. Esta fatia. Esta até está ok vermelho. E esta eu vou colocar em verdinho. E olha que show, pessoal. Feito mais um gráfico. Redimensiona. Precisa ser o mesmo tamanho dos gráficos anteriores. Para ficar padronizado. Um pouquinho chatinho controlar exatamente os tamanhos. Mas é importante. Vendas RS estados. Agora, eu preciso de mais um controle de filtro. Clica nos três pontos do primeiro controle de filtro. Copiar controle. Botão direito. Colar. Coloca ele na posição certa. Até estar muito grande este segundo gráfico. Vamos reduzir. Mesmo tamanho do controle de filtro. No entanto, este segundo filtro vai ser por ano. Personalizar. Vou alterar o título para ano. Beleza. Já tenho mais um controle de filtro. Detalhe, pessoal. Sempre cuidem. Em dados, se está marcado. Aplicar a tabelas dinâmicas. Testando, vamos ver, 2023. Show de bola. Filtro sendo aplicado sobre as tabelas e os gráficos. Próximo passo é inserir uma tabela dinâmica com a quantidade vendida por estado. Reduz a largura de uma coluna. Copia a tabela. Ctrl-C, Ctrl-V. Editar. E aí, em valores, nós vamos escolher a coluna QTD. Muito simples, pessoal. Em linhas, decrescente, ordenar, por sum, QTD. E onde tem sum QTD, eu vou colocar apenas QTD. Inserido mais uma tabela dinâmica. Como nós copiamos, já veio formatado a coluna numérica. Próximo passo é copiar este gráfico de pizza. Clica nos três pontos do lado direito. Copiar gráfico. Seleciona uma célula. Botão direito. Colar. Olha que show. Já vem com o estilo OK. Vou ajustar as posições. Ainda está um pouquinho fora. Agora, é um pouquinho chato. Controlar. Exatamente igual. Enfim, pessoal. Vocês podem ajustar aí. Eu vou deixar desta forma. Beleza. Coloquei o segundo gráfico. Seleciona o gráfico. Editar. Gráfico. Configuração. Intervalo de dados. Agora, nós vamos trocar o intervalo. Apaga o intervalo. Selecionar intervalo. E seleciona as colunas da segunda tabela. OK. Marcador vai ser o estado. E em valor vai ser a quantidade. E olha que show. Quase pronto o nosso segundo gráfico. Precisamos ajustar apenas o título. Então, clique em editar gráfico. Duplo clique. Sobre o título. O texto do título vai ser vendas QTD estados. Super simples, pessoal. Neste meu exemplo, eu quero também gráficos referentes aos vendedores. Antes, vamos fazer o seguinte. Reexibe as tabelas dinâmicas que nós ocultamos anteriormente. E seleciona agora até a primeira tabela dinâmica referente ao estado. Botão direito. Ocultar colunas H, A, O. Incluir dados. Próximo passo é inserir as tabelas dinâmicas referente às vendas por vendedor. Copie a tabela. Ctrl-C, Ctrl-V. Editar tabela dinâmica. Deixa eu colocar mais para cá para facilitar a visualização. Em linhas, agora eu vou selecionar a coluna vendedor. E em valores, eu quero a soma da coluna total. Resumir por, já está em soma, está ok. Em linhas, ordem, decrescente, considerando, som de total. E desmarca, mostrar totais. Feito a configuração. Título, em caixa alta, vendedor e total. Coluna formatada. Próximo passo é inserir o gráfico. Portanto, precisamos de um espaço maior para inserir os gráficos. Vamos ocultar também esta tabela do estado, que aí vai facilitar. Seleciona as colunas, até as tabelas do estado. Botão direito, ocultar. Incluir dados. Ok. Próximo passo é inserir mais três colunas à direita dos gráficos existentes. Selecionei as colunas. Botão direito, inserir colunas à direita. Selecionei a tabela vendedor. Inserir gráfico. Agora, nós vamos trabalhar com um gráfico de barras. Então, no editor de gráficos, configuração, tipo de gráfico, gráfico de barras. Intervalo de dados. Apaga o número da linha e pressiona Enter para selecionar até a última linha. Eixo Y, vendedor, agregar, série, total, soma. Usar a linha 1 como cabeçalhos. Feito a configuração, vamos agora para a definição do estilo. Com o editor de gráficos aberto, duplo clique no título. Texto do título, eu vou colocar também vendas. Vendas RS, 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 vendedores. Vendedores. Fonte do título, ok. Tamanho 14. Negrito. Centralizado. Cor da fonte em vermelho. Onde tem vendedor, seleciona e pressiona a tecla Delete. Onde tem total, seleciona e pressiona a tecla Delete. Próximo passo é ocultar estas linhas de grade. Clica sobre uma linha. Já foi selecionado em personalizar linhas de grade. E desmarca a opção linhas de grade principais. Próximo passo é definir o estilo dos eixos. Clica no eixo, já vai aparecer em personalizar. Eixo horizontal. Tamanho da fonte, 10, negrito, pode ser itálico. Cor do texto, preto. Vamos ver. Inclinação, nós já abordamos. Formato de número dos dados de origem. Clica no outro eixo. O eixo vertical. Tamanho da fonte, 10, negrito, itálico. Cor do texto em preto. Feito a definição do estilo dos eixos. Próximo passo é alterar a cor das barras. Clica em uma barra, personalizar, série. Cor de preenchimento. Eu vou colocar em rosa. Eu poderia colocar também a legenda de dados. Eu vou deixar sem legenda. Fica mais limpo. Mas fica a critério de vocês. Cuidem também se em tipo de agregação, se está em soma. Feito mais um gráfico, galera. Redimensiona. Coloca onde você deseja no painel. Deixa eu ajustar o tamanho. Até dá para fechar um pouquinho. Desta forma, fica legal. Próximo passo é colocar mais um controle de filtro. Seleciona um controle. Clica nos três pontos do lado direito. Copiar controle de filtros. Botão direito. Colar. Vamos ver. Preciso reduzir um pouquinho o tamanho do gráfico. Agora sim. Está de acordo com a largura do controle de filtro. No entanto, este terceiro filtro, eu vou filtrar pelo nome do produto. Cuidem pessoal. Dados. A área que foi selecionada. E se está marcado, aplicar a tabela dinâmica. Em personalizar, título, vai ser produto. Beleza. Já podemos testar. Vamos ver se está funcionando o filtro por produto. Show de bola pessoal. E por fim, vamos colocar mais um gráfico para a quantidade vendida por vendedor. Para isso, precisamos de mais uma tabela dinâmica. Copia a tabela vendedor. Copia a tabela vendedor. Ctrl-C, Ctrl-V. Editar tabela. Deixa eu levar mais para cá, para ficar visível. E em valores, agora eu quero uma soma da coluna quantidade. Em linhas, decrescente, ordenar por sum-qtd. E onde tem sum-qtd, eu vou colocar apenas qtd. Inserido a tabela, agora vamos copiar o gráfico. Seleciona o gráfico. Clica nos três pontos. Copiar gráfico. Seleciona uma célula. Botão direito. Colar. Vamos ajustar. Vamos ver. Preciso reduzir um pouquinho a largura. Copiamos o gráfico. Agora, nós precisamos referenciar a tabela da quantidade. Antes disso, vamos ocultar a primeira tabela referente aos vendedores. Exibe as tabelas anteriores e seleciona mais as colunas da nova tabela. Pressiona a tecla CTRL e seleciona mais estas três colunas. Botão direito. Opa, acabei perdendo a seleção. Agora, vou precisar selecionar tudo de novo. Selecionei até a primeira tabela de vendedores. Botão direito. Ocultar colunas. E incluir dados de todos os gráficos. Beleza. Próximo passo. É ajustar as referências deste segundo gráfico referente aos vendedores. Seleciona o gráfico. Clica nos três pontos do lado direito. Editar gráfico. Configuração. Intervalo de dados. Apaga o intervalo. Selecionar. E seleciona as duas colunas da tabela de quantidade vendida por vendedor. Ok. Eixo Y. Nós vamos inserir o nome do vendedor. E deixa marcado agregar. Série. Coluna. Quantidade. Usar a linha 1 como cabeçalhos. Próximo passo. É ajustar o título. Duplo clique no título. Personalizar. Títulos do gráfico. Este vai ser. Vendas. QTD. QTD. Vendedores. Show de bola, pessoal. Inserido. Inserido. Mais um gráfico. Agora, nós podemos ocultar todas as tabelas dinâmicas. Exibe as tabelas anteriores. Até já vou selecionar tudo. Selecionei tudo. Selecionei tudo. Botão direito. Ocultar colunas. Beleza. Agora, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Colocar dois cartões para exibir os total geral. Então, vamos inserir mais duas colunas à direita. Inserir duas colunas à direita. Antes de colocar o gráfico referente à soma total, nós vamos colocar o objeto de campo de texto. Então, no menu Inserir, vocês vão ir na opção Desenho. Em Desenho, peguem a caixa de texto. Redimensiona. Esta minha caixa de texto vai ser referente ao total RS. Referente às vendas em valor monetário. Seleciona o objeto. Cor de preenchimento. Amarelo. Mais. Negrito. Vou reduzir o tamanho para 12. Centralizado. Salvar e fechar. Beleza. Posiciona onde você deseja. Dá para aumentar, inclusive, um pouquinho o tamanho. Na sequência, nós vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou precisar, pessoal, reexibir as tabelas. Reexibir as tabelas. Aí, eu vou fazer, considerando, pode ser as primeiras tabelas. Seleciona a coluna do total. No menu Inserir. Gráfico. Configuração. Tipo de gráfico. Desce até o final. E vai ter este gráfico. Gráfico de visão geral. No entanto, precisa marcar este carinha aqui. Agregar. Para fazer a soma corretamente. E deixa em soma. Usar a linha 1 como cabeçalhos. Próximo passo. É definir o estilo deste gráfico. Então, duplo clique sobre o título. Lembrando, com o editor de gráficos aberto. Eu vou remover este título. Mas, colocar espaços vazio. Já, já, vocês vão entender por quê. Próximo passo. É alterar a cor de preenchimento deste gráfico. Então, em personalizar. Acessem estilo de gráfico. Cor do plano de fundo. Eu vou colocar neste azul. Azul. Fonte. Está ok. Pode ser esta mesmo. Opa, não é esta. Volta. Ctrl Z. Cor da borda do gráfico. Nenhuma. Vou deixar sem borda. Acabei alterando a cor de preenchimento. Voltei. Agora, vamos ajustar o tamanho. Definindo o tamanho. Mais um pouco. Vamos ver se vai ficar de acordo. E preciso reduzir muito ainda. Até aqui. Este eu aumento um pouco mais. Menos largura. Agora, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Editar gráfico. Clica sobre o gráfico. Personalizar. Títulos do gráfico. Nós podemos ajustar o tamanho destes caracteres vazio que nós deixamos. Se eu reduzir o tamanho para 10, olha o que acontece. Mudou um pouco a posição do valor. Este valor. Vamos ver. Acho que é a chave de valor. Vamos reduzir o tamanho. É este mesmo. Pode ser 24, muito pequeno, 30, negrito, centralizado. Assim ficou show de bola, pessoal. Vamos reduzir um pouquinho mais. Agora nós precisamos de mais uma caixa de texto para o total referente à quantidade. Eu vou reduzir um pouquinho mais. Então, vamos lá. Menu inserir. Desenho. Caixa de texto. Redimensiona para o tamanho que você deseja. Este vai ser total QTD. Clica fora. Seleciona o objeto. Cor de preenchimento. Amarelo. Mais. Tamanho 13. Negrito. E centralizado. Salvar e fechar. Coloca onde você deseja. Redimensiona. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a largura. Ficou meio grande este. Próximo passo. É copiar este gráfico de visão geral. Clica nos três pontos. Copiar gráfico. Então, direito. Colar. E aí precisamos ajustar a referência à tabela que tem a quantidade. Clica nos três pontos. Editar gráfico. Intervalo de dados. Apaga. Selecionar. Agora eu vou selecionar. Deixa eu colocar mais para cá. Pode ser na tabela cliente. Eu vou selecionar a coluna da quantidade. Ok. Selecionou até a linha mil. Agregar. Usar a linha 1 como cabeçalhos. E olha que show, pessoal. Já tenho a somatória total referente à quantidade. Agora podemos ocultar novamente as tabelas dinâmicas. Pode ocultar todas. Todas as colunas à direita. Selecionei tudo. Botão direito. Ocultar. Incluir dados de todos os gráficos. Ok. Próximo passo é ajustar o tamanho da área do nosso painel. Eu poderia aumentar um pouco mais o tamanho dos gráficos. Mas, para o nosso aprendizado, já está ok. Vamos ocultar também estas linhas abaixo do painel. Selecionei todas as linhas. Botão direito. Ocultar linhas. Posso ocultar mais uma linha. Deixa eu ajustar esta linha 21. Ok. Seleciono a linha. Ocultar linha. Desta forma, vai ficar visível apenas os gráficos. Nós podemos ainda colocar uma cor de preenchimento nesta área do painel. Seleciona todas as células do painel. Cor de preenchimento. Eu vou colocar este cinza. Show de bola, pessoal. Já podemos testar o painel. Vamos ver o filtro referente aos produtos. Ok. Show de bola. Aplicando sobre todos os objetos do nosso painel. Mês. Vamos ver dezembro. Funcionando certinho. Ano só tem 2022. Deixa eu marcar tudo. Tudo também referente aos produtos. Ok. E testar apenas o ano. 2022. Pequeno ajuste. 2023. Show de bola. Funcionando corretamente o nosso painel. Se você deseja deixar uma área maior, você pode ocultar também a barra de fórmula. Menu ver, mostrar, barra de fórmula. E este menu da parte superior. Clica nesta seta. Vai ocultar. Desta forma, você fica com uma área maior para o painel. Pessoal, gostaram da dica? Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. Deixem o like no vídeo.